Na receita de hoje você vai aprender a fazer um lanche muito delicioso, com repolho, cebola e vários temperos muito saborosos, que é mais gostoso do que comer carne, é muito saudável e econômico, veja que gostosura! Ficou uma delícia! É mais saborosa do que carne! Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre! Venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou preparar ingredientes. Primeiro eu pego uma cebola e vou picá-la em pedaços. Corto pelo meio. Agora eu pego ela bem fininha. E agora eu coloco em uma tigelinha. Pronto! A cebola está picadinha. Agora eu pego o repolho. Primeiro eu vou tirar esse talo grosso dele. Cortei o talo grosso. Isso aqui você pode usar em uma sopa. Agora eu pego ele bem picadinho. E faço o mesmo com o restante do repolho. Olha, o repolho já está bem picadinho. Agora eu faço o seguinte. Eu vou lavar esse repolho em água corrente e depois vou deixar no hidrocloro por 15 minutos. Vou cozinhar o repolho. Eu vou cozinhar o repolho no vapor. Assim eu preservo todos os nutrientes dele e a receita fica mais saudável e nutritiva. Na tigela do vapor eu coloco meio repolho picadinho e higienizado. Tampo a panela e agora vou deixar cozinhando até o repolho ficar macio. Olha, nosso repolho já cozinhou. Está bem macio. Vou tirar agora do vapor. Pronto. Tirei toda a água dele. Agora coloco o repolho numa tigela. E tenho que deixar esfriando porque na sequência nós vamos fazer a massa. Daí vai ficar uma mistura de ovos com repolho. Se o repolho estiver quente ele vai começar a cozinhar os ovos e isso nós não queremos. Então vamos deixar esfriando. Vou preparar a massa. No copo do liquidificador eu coloco quatro ovos inteiros. Vou dar uma batida ligeira só para desmanchar as gemas. Agora vou colocar o repolho cozido, mas vou colocar aos poucos, senão pode ser que o liquidificador não consiga bater. Tampo do liquidificador não consiga bater. de sal, uma colher de chá de sal rasa e uma cebola grande, picadinha, que eu vou colocar aos poucos. À medida que for triturando, eu vou colocando mais. Deixa eu ver se está tudo bem triturado, já está sim. Agora eu coloco o conteúdo do liquidificador numa tigela, agora eu coloco na tigela uma colher de chá de tomelho, uma colher de chá de páprica doce ou picante, vou dar uma misturada aqui. Agora eu coloco aos poucos quatro colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo sem fermento, claro. Vou colocando e vou misturando. Se tiver grânulos, você já vai desmanchando. Pronto, está tudo bem misturado. Agora eu cubro a tigela com um pano bem limpo e deixo descansando por vinte minutos. Olha que massa linda que ficou. Agora vou deixar descansando por vinte minutos. Vou fazer o molho de iogurte. Nesta tigelinha eu coloco um pote de iogurte integral sem açúcar, é claro. Coloco dois dentes de alho amassados, uma colher de chá rasa de coentro em pó, uma colher de café de sal ou a gosto e meia colher de café de pimenta do reino em pó. Agora ó, dou uma boa misturada. Olha que beleza! E vou reservar na geladeira, é claro. Vou fritar as panquecas. Nesta frigideira eu coloco cinco colheres de sopa de azeite. Ligo o fogo de médio para baixo. Coloco duas panquequinhas de cada vez. Vou prender. Vou colocando na assadeira coberto com papel toalha. O que é que eu estou deixando isso ? É só que vamos lá. A gente vai preparar as panquecas. Com a massa manteiga. Vou colocando a maquilada de planta do chão. Ela ensina a parte onde está. ou a massa de pó. Eu vou far mais pra você colocar. Então, é um botão. O que é isso aí? É só que eu estou preparando. Fimo Tão 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 Se inscreva no canal. Veja como é que ficaram nossas panquecas depois de fritas. Veja que delícia. Nossas panquequinhas com molho de iogurte. Vamos provar essa delícia. Primeiro, vou colocar duas panquequinhas aqui. Vou colocar esse molho delicioso de iogurte. Veja que delícia. Ficou uma gostosura. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou super saborosa. Hum, que gostosa. Hum, este é um lanche maravilhoso, saudável, cheio de sabores que vai agradar toda a sua família e também seus convidados. Hum, caramba, é um lanche saudável, gostoso e econômico. Hum, se você está chegando agora, aproveite para inscrever-se em nosso canal. E clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos e parentes, que isso nos ajuda bastante. Muito obrigado pela sua bondade e gentileza de assistir nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, aproveitamos para mandar-lhe um grande fraternal abraço. Tchau para você. Até nossa próxima receita. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto